É interessante pensar o filme nesse contexto no que ele tem de próximo e no que ele tem de distante em relação a esse contexto. Porque ao mesmo tempo que observando os fatos descritos nos filmes, observando a memória dos personagens que relatam no filme, você percebe que tem um pouco de um outro Brasil ali, isso quer dizer que o Brasil mudou consistentemente ou mudou profundamente em relação àquele contexto, você também percebe que muito daquilo permanece. Isso quer dizer que muito daquilo dura e que muito daquilo é relevante para compreender eventos mais recentes, como junho de 2013, por exemplo. Que é um momento no qual a nossa nova ordem democrática, consolidada a partir de 88, tem que de fato lidar com um desafio sem o qual um regime democrático de fato não pode, digamos, se confirmar. Que é o povo na rua, não é isso? Que é um povo organizado que está demandando coisas que em parte passam por dentro das instituições formais, mas em parte tensionam essas instituições formais. Então pensar como num cenário completamente diverso se construiu isso, como se construíram essas experiências é fundamental nesse sentido.